Tem mensagens para a gente ler no WhatsApp da TV Leste, mande a sua 991 11 14 43 no telão comigo. Boa tarde, Saulo, sou Mauredson Honório do Jardim Pérola e fico ligadinho no Balanço Geral todos os dias. Obrigado, Mauredson, Deus abençoe você e toda a sua família, obrigado pela audiência, querido. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo, sou de São Geraldo de Itumiritinga e estou aqui assistindo vocês. Manda um abraço para os meus filhos, Ana Clara e Alexandre, meu nome é Jaqueline. Atendendo ao pedido da Jaqueline, um abraço para os filhos abençoados, Ana Clara e Alexandre de Itumiritinga, no distrito de São Geraldo do Itumiritinga. Obrigado pela audiência de vocês. Outra mensagem. Seja sempre bem-vindo, Saulo Bernardo, a casa é sua. Uma boa tarde, sou a Claudineia e quero mandar um beijo para minha mãe, Sandra. Fala com ela que a amo muito e agradeço por tudo que ela faz por mim, sou muito grato a Deus. Obrigado, Claudineia, um abraço para você, para a sua família e pela sua querida mãe, a dona Sandra. Obrigado pela audiência de todos vocês aqui no Balanço Geral pela TV Leste. Mensagem da Claudineia. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo, meu nome é Iranei, sou de Timóteo, no Vale do Aço. Gosto muito de assistir, gosto muito de assistir o seu programa, que Deus nos abençoe. Obrigado, Iranei Silva, de Timóteo, no Vale do Aço, telespectador assíduo aqui do Balanço Geral. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo, sou a Lúcia Neide, do bairro de Lourdes, de Governador Valadares. Gosto muito de assistir você apresentando o Balanço Geral. Mando um abraço para o meu esposo, Reginaldo, e para o meu avô, Laureano Vieira. Ele não perde o programa, Saulo, você nota mil. Obrigado, dona Lúcia Neide. Um abraço para o seu avô, o seu Laureano, e o marido, o seu Reginaldo. Obrigado pela audiência, viu, querida? Deus abençoe, fico muito feliz de saber que vocês assistem o Balanço Geral. Obrigado pela mensagem e pela audiência. Outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Manda um abraço para a família País, dona Sheila, do bairro Altinópolis, a mãe do Gustavo País. Obrigado, dona Sheila. Um abraço para a senhora, mãe do Gustavo País, que assiste o Balanço Geral e também o MG Record.